Senhor, Deus da vida e do amor, que a celebração do Natal renove em nosso coração a esperança, pois vosso Filho, ao nascer no meio de nós, nos dá a certeza de que Ele sempre estará em nossa vida. E como nos enche de alegria e paz poder rezar, Ele está no meio de nós. Que o Natal não seja apenas um dia, mas seja Jesus presente em todos os dias da nossa vida, nos ensinando a amar, a perdoar, a partilhar e a construir um tempo novo de fraternidade, justiça e paz. Natal é a festa do amor e família. Deus entra na história da humanidade através de uma família, a família de Nazaré. Por isso, que todas as famílias acolham Cristo e deixe sua presença ensinar o que realmente é amar. Que neste Natal possamos renascer com Cristo para uma esperança renovada. Que a luz vinda do céu ilumine nosso coração e nos encha de paz. Que no rosto do menino Deus, contemplemos nosso rosto e aprendamos daquele que por amor se fez humano, a amar de um jeito mais divino. Com Nossa Senhora queremos acolher Jesus em nosso coração e aprender de Maria a levar Jesus para o coração das pessoas. Feliz Natal e abençoado Natal para você e sua família. Feliz Natal para você e sua família.